Foi feito, falamos, e assim que a gente assumiu, nós fizemos questão de reconhecer que desde o que vem, eu fui lá, é convite deles, os gestores novos, que todos lá estão com novas gestões, por exemplo, novo e novo do estirico, a fonte mantém, mas o novo que eles usaram, e aí eles disseram, nós fizemos questão de reconhecer pessoalmente, porque são, ou pra gente, é preferência, são do cara de carrega, ele é o atendimento, parece que está lá, profissional da Secretaria de Política para as Mulheres que estão recebendo. Nós também, doutora, fomos ao Pernal de Águia e parabenizá-lo pela promotoria, recentemente, a promotoria me promotou, até o que é mais rígido, ele pegou e disse que mandou me chamar lá, eu também contei, meu Deus, você me promotou o meu filho, problema, quando eu cheguei ali, eu falei para ele parabenizar, desde a minha época, desde que eu exerço a minha função, pela primeira vez na história, o SAMU em século na gestão, em século 4 anos de governo, zero denúncia, zero processo, zero queixas, então ele disse também a mesma coisa que eu ouvi dos prefeitos ontem, o SAMU hoje eleva, brilhanteia a saúde de Caxias, nós também saímos também zerados da ouvidoria, a ouvidoria também nós somos o maior índice de, o menor índice de regulação da saúde é o SAMU, então é motivo da gente se invangloriar, não, é motivo da gente se sentir com gás, com força de continuar fazendo o trabalho que a gente observa que está fazendo perfeito, está fazendo da melhor forma, se a gente não alcança pelo nosso objetivo, mas a gente pelo menos sabe que a gente está com aquela sensação de desejo recumprido, porque o nosso melhor sempre é a gente para cuidar da vida. A gente, a Sandra, pode observar que hoje... Obrigado.